Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Peri Santos. Ele diz que só tem Facebook e WhatsApp, trabalha com marketing multinível, e pergunta como é que isso, Facebook e WhatsApp, poderia ajudá-lo com novas vendas, ou com vendas, enfim. Eu vou até fazer melhor. Eu vou responder essa pergunta a partir do pressuposto que ele só tem Facebook e WhatsApp. E uma outra vertente, ele tendo Facebook e WhatsApp, é acompanhando mais uma coisinha, uma página de captura. Então, Peri, vamos lá. Com o Facebook, fatalmente, você vai precisar, isso é quase que obrigatório, isso não é obrigatório, uma fanpage, uma página no Facebook, você não vai trabalhar o teu negócio, a tua empresa, com perfil. O perfil tem um limite, tem um topo de 5 mil amigos. Chegou a 5 mil você vai fazer outro? Não, faz um só, faz uma fanpage que você tem liberdade para mais gente ali, tá? E outra coisa, você pode fazer o que na fanpage que você não faz no perfil? Justamente o que avanca negócios online. Você vai fazer anúncio, tá? Você vai fazer anúncio para propagar um post, né? Uma publicação. Você vai fazer anúncio para inflar a base de fãs, ou seja, anúncio para like, para conseguir like para essa fanpage aqui. E por aí vai, você vai fazer anúncios para vender produtos que você vai digitar, você vai postar. Você faz uma postagem na tua fanpage. Ou texto, ou uma imagem, com um telefone teu, por exemplo, ou um vídeo, tá? E você pega essa postagem e você patrocina, você anuncia, tá? Tem um jeitinho mais fácil que é direto pelo próprio Facebook. Lá em cima, você tem aquela setinha, né? Para baixo, você clica ali e deve ter alguma coisa como criar anúncio. ou, embaixo da própria postagem, deve ter, não sei se no teu caso vai estar liberado já, impulsionar publicação. Não é muito bom, não. A verdade é essa. Mas, se não souber a outra coisa, mais avançada, você usa isso mesmo. Tá? E qual é a outra forma de fazer anúncio? A outra forma mais avançada, melhor, mais segmentada, é o que chama de Power Editor, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Se por acaso você conseguiu usar, fazer anúncio com o Power Editor, aí sim você vai estar bem na fita, vamos dizer assim, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para o curso de Power Editor de um cara chamado Carlo Bettega, se não me engano. Você vai aprender a fazer anúncio, você e quem quiser fazer anúncio usando o Power Editor. Anúncio segmentado, barato e conversível. Beleza. Assim, um overview seria mais ou menos isso. Ok. E na questão do WhatsApp, o que você pode fazer? Cara, você tem também, eu vou também, eu não sei se existe no mercado. Se existir, eu vou deixar também o link aqui embaixo de algum curso de WhatsApp. Enfim, você pode criar grupos, se eu não me engano, os grupos tem um máximo de 156 pessoas. Enfim, você pode criar vários grupos. E a vantagem do WhatsApp é uma coisa chamada, sabe o quê? É um termo meio meio esquisito. Entregar... Entregabilidade, tá? Você tem... A taxa de abertura do WhatsApp é infinitamente maior do que e-mail e do que Facebook, tá? Ele é extremamente pessoal. Então, você tem certeza de que a tua oferta, o teu oi, teu bom dia, tá chegando para quem você tiver o número de WhatsApp, tá? O teu trabalho vai ser conseguir o número de WhatsApp de pessoas interessadas. Ou seja, do nicho correto. Então, dá para vender com o WhatsApp? Dá. Dá sim. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu faço parte desses grupos e recebo lá. Ah, gente, acabei de lançar um novo produto, tal, uma nova oferta. Assiste aqui. Tem um link lá para eu clicar, eu boto o dedo lá e vai para um vídeo de vendas de oferta desse produto, ou desse serviço, ou dessa turma, enfim. Mas o problema vai ser você, vou repetir, encontrar o número das pessoas. E aí agora, então, eu vou entrar na segunda parte do vídeo, que é onde eu falei que, olha só, eu vou acrescentar uma coisinha que pode melhorar essa máquina, pode melhorar a engrenagem dessa máquina aqui. É o seguinte, você pega o contato dessas pessoas via uma PC, olha. Eu vou escrever, é uma página, tá? Eu abrivio em alguns outros vídeos meus, mas aqui eu vou escrever por externo. Página de captura, que eu chamo de PC. Por quê? Aqui eu posso, é, olha, com uma página dessa aqui, eu posso capturar o WhatsApp das pessoas? Pode, pode sim. Então, você pode capturar o WhatsApp, o número de telefone das pessoas. É, então, eu posso capturar perfil de pessoas? Eu posso fazer com que aquele mundinho lá do Facebook acenda quando eu der uma notícia, uma notificação para as pessoas? Pode, pode sim. Tá? A coisa é um pouquinho mais complexa, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, tá? Esse vídeo foi só para te mostrar, para mostrar para vocês, no caso, que com o Facebook, só o Facebook e o WhatsApp, só o Facebook dá para trabalhar? Dá. Só o WhatsApp? Dá. Só os dois? Dá. Mas, se você apoplar os dois a uma estratégia chamada de captura, páginas de captura, a tua máquina, ela roda um pouquinho melhor, quer dizer, bem melhor, tá? Porque você vai ter contatos de pessoas que voluntariamente vão deixar para você, tá? Aqui, a grande vantagem vai ser que nessa página você vai fazer uma promessa, é uma headline com uma descrição, ou um vídeo bem curto pedindo o WhatsApp da pessoa. Ou, tem um botão aqui, olha só, a gente tem um botão aqui, clica aí no logar com o Facebook, ou eu aceito, tá? Chama de notificação via Facebook, tá? Notificações via Facebook. O Leadlogress, por exemplo, ele faz isso. Leadlogress é uma ferramenta que eu sempre indico para automatização de processos de comunicação e venda. Eu vou também deixar aqui embaixo o link do Leadlogress. E você consegue, com essa ferramenta, tanto criar uma PC que capture o WhatsApp das pessoas, quanto que capture o contato do Facebook, onde quando você aperta um botãozinho, todas aquelas 500, 1000, 2000 pessoas, vai acender aquele mundinho lá do e-mail do Facebook, vai falando de tal, te mandou uma notificação. É como se fosse um e-mail marketing, tá? Na prática, é um e-mail marketing, é um Facebook marketing, dessa forma que é feito. Bom, Pedro, espero ter te ajudado e a todo mundo que viu esse vídeo. Um abraço, paz e luz e até o próximo vídeo. Um abraço, paz e luz e até o próximo vídeo.